Boa tarde família Hoje é um grande dia Né gente, hoje é 12 de outubro Dia das crianças Nossa senhora aparecida Hoje é um dia muito especial E olha aí gente A criançada hoje, lancheirinha Aê o meu sobrinho E Mariana e José Davi Que ela tá Passeando com José Davi Oi meu José Davi Já já né José Davi As lancheirinhas Vou mostrar aqui as lancheirinhas Os modelos que vai ser pra vocês pessoal Vários modelos aqui Vou mostrar, cada um modelo E a criançada vai gostar né E aí criançada Meta um like aí Pra próximo ano ter mais lancheirinha Pra toda garotada viu Vai ser muito top mesmo Hoje Olha só aí Mão do Bita Turma da Mônica Meu sobrinho Cascão Olha aí Baby Shark Assim, meu sobrinho Cascão Miracos O que? É o que? Miracos Olha o reloginho Eu não sei Esse relógio Vem vários desenhinhos Aí Pecletinho Aranha pra fazer medo Isso é bom esse pirulito Black cola Tem sabor tipo Coca-Cola Docinho aqui Vamos abrir aqui Cada caixinha que vocês vão ver Eu abrindo aqui E fazendo a lancheirinha Eu, minha esposa José David E o Wesley Vamos começar agora Vô galera Com o sino Vô galera E佐v questions E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E já já na rua E aí família Estamos indo agora Fazer as entregas das lancheirinhas Olha aí o super homem Mostra aí mamãe super homem Riquinho está embarcando no carro Cadê o Riquinho? Mostra aí o Riquinho 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 Eita Bagunçou na lancheirinha É isso aí galera Vamos agora fazer Entregar as lancheirinhas A criançada Por que o Riquinho Por que o Riquinho Vai também Vai também Vai também o Riquinho Vai também o Riquinho Vai também o Riquinho E vai a família toda Vamos lá É isso aí É isso aí Ainda criança? Ainda criança? Ainda criança? Ainda criança? Não Ainda mãe? Nunca mais, nunca mais não há de acordar da paz Nunca mais, o tempo passou a correr, a correr, a correr O tempo passou a correr, a correr O dia vem, o pé no bem, o pé no bem O dia vem, o pé no bem, o pé no bem Que despeçou a rosa, que despeçou Tanta criança que tem ali, olha Tem mais um bem, tem outro cara Eu vou arredear Aqui onde? Tem outro Eu vou arredear Valeu Obrigada 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 uni Encontrei uma dança, cocó, deitada no ninho, cocó, cocó, esperando pintinhos, cocó, cocó, pintinhos amados, cocó, cocó, pintinhos, pintinhos, cocó, cocó, pintinhos que correm, cocó, cocó. Encontrei uma dança. Encontrei uma dança. E aí família, já estamos em casa Enfim, dever cumprido E agora né, só Lazer né mamãe É, aproveitar dormindo E aí, gostou ou é? O Riquinho não foi Porque estava fazendo fuar Bagunçando a rancheirinha E agora vamos Tomar um banho, assistir E dê o like aí Galera, dê o like Não esqueça o like, o like, o like E se inscrever no canal E se inscrevam, se inscrevam Tchau Fui Fui